...a cidade, como a igreja no Madrid, diversas casas, inclusive a sua própria casa. Em um momento dessa história, no ano de 1953, o vovô passou a dividir sua vida com a vovó Elsa, onde cinco anos depois se casaram e construíram uma família linda e abençoada. Além da Elsa e a pescaria, o vovô tinha uma terceira paixão, a música. Então, no ano de 1955, o vovô fez sua primeira apresentação na banda Vitale, aqui mesmo em Rincão, e foi assim por 45 anos. Como todos nós sabemos, foram 20 anos de pistão e 25 anos de saques. Na área da construção civil, foram 63 anos, encerrando suas atividades aos 78 anos. Mas foi em 29 de março de 1992, que sua quarta paixão veio ao mundo. Seu neto, Caio Fiore Dias. A partir dali, iniciou-se uma amizade única, iluminada e eterna. Ao longo dessa história, nem tudo foram flores. O vovô sofreu seu primeiro infarto, justamente no dia do nascimento da sua primeira neta, Mayara Fiore. Depois, infelizmente, vieram mais seis infartos ao longo dos anos. Mas, como sempre, o vovô foi guerreiro e superou todas as suas enfermidades. Em 22 de junho de 2019, Caio foi para a internet pela primeira vez, para dar seu depoimento e pedir orações pelo vovô, que se encontrava em uma situação difícil. Mas foi em 2021 que tudo começou a mudar. E, inusitadamente, o vovô pedia ao Caio coisas muito incomuns. O vovô conquistou o caminho do público e começou a conquistar mais e mais conexões. Entrando em diversos lados do Brasil e do mundo com seu carisma. De rincão para o SBT. De rincão para a Record. De rincão para o mundo. E hoje, somos mais de 5 milhões de netos apaixonados. Que já sabem que macaco é 17, porco é 18 e é pó de sumaco de cobra. Vovô Anésio. Uma mensagem do coração. E com um abração, o vovô Anésio. E que Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o vovô do Brasil, o vovô Anésio, o rincão. Prefeito. Prefeito, quem produziu esse vídeo, essa homenagem, olha, nos fez. Prefeito, quem produziu esse vídeo, essa homenagem, olha, nos fez.